Uma testemunha da morte do Leonardo Rodrigues, lembra aquele rapaz que foi morto numa tabacaria? A família falou sobre a bissexualidade dele, a gente até se questionou aqui se esse caso não poderia ser um caso de preconceito também. Contesta a versão do suspeito do homicídio. Suspeito confesso. Segundo essa pessoa, não teve briga antes dos disparos. E que essa história seria uma cortina de fumaça pra uma raiva mesmo contida, pra um ódio que o suspeito de ser o assassino tinha com relação ao Leonardo. Mostra. O homem que atirou no jovem Leonardo Rodrigues dos Santos dentro de uma tabacaria em Curitiba procurou a polícia e por mais de uma hora tentou explicar aos policiais o porquê do crime. O autor teria feito uma brincadeira de mau gosto com uma moça que estava na festa teria jogado água na cabeça dela, uma briga iniciou-se ali de acordo com o investigado, a vítima teria tomado as dores dessa mulher teria indagado o porquê de fazer isso e antes que houvesse qualquer discussão o autor, Edino Opino, foi até a vítima e falou, é você que me quer? E quando a vítima virou pra ele, ele efetua um disparo de arma de fogo e posteriormente, quando a vítima estava no chão teria efetuado outro disparo de arma de fogo de acordo com a sua própria versão. Novas testemunhas serão ouvidas para confrontar a versão apresentada pelo suspeito porém, a história trazida por ele foi novidade no processo Essa informação é nova, sabe? Essa informação é totalmente diverge da versão apresentada por todas as testemunhas de acusação que já foram ouvidas e em nenhum momento elas relataram essa situação de que presenciaram essa suposta confusão anterior aos fatos Geralmente quando a gente briga, a gente espera que vai acontecer alguma coisa mas como a gente não tinha feito nada pra ninguém ali a gente não esperou que aquilo fosse acontecer, entendeu? E quando ele vai, ele vai pra matar mesmo, sabe? Ele vai por trás da gente ali e eu vejo ele vindo de trás, assim, sabe? Aí ele vem já esticando o braço Na hora que ele vem esticando o braço, ele dá o primeiro tiro O acusado prestou depoimento e foi liberado O fato de não ter sido preso deixou a família assustada A família está aterrorizada Considerando tratar-se de um assassino frio que atirou pelas costas, tirando a vida covardemente Esse indivíduo, ele apresenta-se em alta periculosidade e não tem condições nenhuma de estar em liberdade em convívio com a sociedade Até então, o suspeito não tinha passagem pela polícia Se o delegado descobrir que ele mentiu ele poderá ter a prisão decretada pela justiça O delegado deve concluir a investigação nos próximos dias e remeter o caso ao Ministério Público que vai marcar o julgamento do suspeito de ter cometido o assassinato O que ele matou, Leonardo? Então, eu não posso afirmar mas como ele falou pro nosso outro amigo quando a gente chegou lá foi uma desavença de outro lugar outro rolê, digamos assim ele acabou ficando com uma menina que tinha um relacionamento com outro rapaz e nessa mesma festa eles foram cobrar o Leonardo só que nessa festa ninguém deixou fazer nada com ele porque gosta bastante dele quer ou não, tudo e o Leonardo não sabia que essa menina tinha caso com outra pessoa então ali não deixaram fazer nada com ele só que eu penso que foi feito casinha pra ele lá porque essa menina estava atrás da gente quando a gente estava lá feito casinha pra gente é ter armado a tocaia é isso que quer dizer fez casinha, armou uma história fez a tocaia criou uma situação pra que se encontrassem e tivesse esse acerto por parte do assassino segundo a investigação não por parte da vítima a vítima pra ela o que aconteceu lá na outra balada estava resolvido vida que segue, tudo bem vão pra próxima mas o que parece ser agora a história é que o assassino não esqueceu e você vê que as motivações elas podem ser variadas o assassino sempre vai encontrar uma justificativa pra matar não tem essa se não tiver ele inventa ele precisa criar isso na sua própria cabeça pra se convencer de que ele fez o certo o assassino sempre está convencido de que fez o certo de que fez o correto que era assim mesmo e se pudesse faria de novo pode ver que todos eles normalmente dão essa declaração dificilmente você vê alguém completamente arrependido daquilo que fez só que essa é uma decisão que afeta a vida da vítima de todos que estão em volta da vítima o prejuízo que o assassino causa sentimental emocional psicológico psiquiátrico nos outros é absurdo é absurdo e tem gente que é extremamente cruel mata mesmo se precisar e tenta se convencer disso depois uma barbaridade né gente mas é desse jeito que a justiça seja feita e seja extremamente pesada e rigorosa três pessoas são